Todas as manhãs Todas as manhãs acoito sonhos E acalento entre a unha e a carne Uma agudíssima dor Todas as manhãs Tenho os punhos sangrando e durmentes Tal é a minha vida Cavando, cavando torrões de terra Até lá Onde os homens enterram A esperança roubada de outros homens Todas as manhãs Junto ao nascente dia Ouço a minha voz banzo Âncora dos navios de nossa memória E acredito Acredito sim Que os nossos sonhos Protegidos pelos lençóis da noite Ao se abrirem um a um No varal de um novo tempo Escorrem as nossas lágrimas Festilizando toda a terra Toda a terra Onde negras sementes resistem Reamanhecendo esperança em nós Onde negras sementes resistem Onde negras sementes resistem Que os seus sonhos